Deus está na lua Deus está no espaço sideral Até no começo em rasgar o véu Eu vejo a presença e a força de Deus Deus está em tudo Deus em tudo está Deus está em tudo Deus em tudo está Deus está na terra Deus está no mar Ele está no fogo e no vento a soprar Deus está em tudo Deus em tudo está Deus está em tudo Deus em tudo está Deus em tudo está Deus em tudo está Deus em tudo está Deus está na água do rio que corre Ele está na chuva que cai pra molhar Deus está no raio e no trofão Ele está na floresta e na flor do jardim Ele está nas aves e nos animais Deus está em tudo Deus está em tudo Deus está em tudo Deus está em mim Deus está na terra Deus está no mar Ele está no fogo e no vento assoprar Deus está em tudo Deus em tudo Deus está em tudo Deus em tudo está Amém